Respondendo o Ivanira1234 que perguntou, como colocar água na zamioculca? Pode me responder? Claro que sim! Olha, obrigada por você vir até o meu perfil, assistir os meus vídeos. A zamioculca, ela tem baixa necessidade de água, então você pode molhar uma a duas vezes por semana. O solo tem que estar sempre úmido e não encharcado. Ela é uma planta que gosta de ambiente fechado, você pode colocar aí no escritório, sala, então ela não é muito adepta a sol. Por isso que você tem que molhar poucas vezes ela. Eu vou mostrar pra você como eu faço pra molhar a minha zamioculca. Eu uso essa vasilhinha aqui, ó. Essa vasilhinha, a gente põe água nela, faz uma pressãozinha assim. E agora, só apertar o botãozinho aqui, ó. Olha, eu molho até as folhinhas dela, porque ela fica dentro de casa, assim, não tem problema em lavar as folhinhas dela, tá? Pode molhar. Ó. Aí eu faço isso uma vez por semana ou duas vezes se houver necessidade. A gente toca no solo, vê se ele tá úmido, se ele não pode deixar ele encharcado, né? Ok, querida? Muito obrigada. Se surgir alguma dúvida, pode perguntar. Estou à inteira disposição. Beijos.